Agora sim, começando o plantão de hoje, obrigado a você pela companhia, mais um dia estamos aqui pra deixar você atualizado e informado do que tá ocorrendo aí no mundo policial na nossa região, tá? A gente vai falar hoje que um homem de 42 anos foi preso, acusado de tráfico de drogas na Vila Santa Rosa. As câmeras da Guarda Civil Municipal de São José do Rio Pardo identificaram um furto de um veículo, de uma caminhonete, tá? A gente fala também que uma câmera registrou um acidente que causou a morte de um motociclista em Ribeirão Preto. Esses são os destaques do plantão policial de hoje, a gente confere já já, depois do intervalinho rapidinho, a gente tá de volta. A equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. Perpétuo socorro com áudio peças, acessórios com milaria e pintura, tudo em acessórios para picapes e caminhões, autorizada Capanema. Bom atendimento e bom preço, bom de obra especializada. Avenida Cristóvão Limaguéres, 1527. 3, 6, 6, 5, 15, 80. Perpétuo socorro com áudio peças. Em Mocorca. Um indivíduo preso, hein? Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. Agora sim, já voltando do intervalo comercial, a gente fala de tráfico de drogas, tá? A polícia civil, agentes da delegacia de investigações sobre entorpecentes de Casa Branca, surpreenderam um homem de 42 anos, tá? No exato momento em que ele vendia porções de cocaína para um usuário aqui em Mococa, na Vila Santa Rosa. Os policiais civis abordaram o usuário e no veículo dele foi localizada essa porção de cocaína que ele tinha comprado. No local em que o suspeito escondia as drogas, um cano de águas pluviais, foi encontrado uma sacola plástica contendo 24 porções de cocaína, tá? Que foram apreendidas. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi conduzido para a base da Disney em Casa Branca. Ele aguarda a audiência de custódia, aí está à disposição da justiça, a gente segue acompanhando para atualizar vocês. O usuário foi ouvido e foi liberado aí depois de expressar depoimento. Olha, as câmeras de segurança lá de São José do Rio Pardo flagraram uma caminhonete sendo furtada, tá? Essa ação conjunta entre a Guarda Civil Municipal e as Polícias Civil e Militar resultou na recuperação de uma caminhonete D20 que havia sido furtada no município. A ação teve início na madrugada de domingo, quando o responsável pelo monitoramento da GCM recebeu um alerta das câmeras de segurança. O sistema identificou a presença de um veículo suspeito, um Jeep Renegade preto que estava acompanhando a caminhonete D20 que havia sido furtada lá em São José durante a madrugada. O mesmo automóvel vem sendo monitorado desde o dia 18, quando aconteceu um furto de uma caminhonete em São Sebastião da Grama e estaria agora por São José do Rio Pardo tentando realizar um outro crime. Tentando não, eles conseguiram levar uma caminhonete, né? A informação foi imediatamente compartilhada aí pelos grupos das polícias e através do rastreamento foi possível acompanhar o trajeto desses veículos e identificar que a caminhonete estava sendo transportada para a cidade de Mococa e seguiria para Cajuru, sentido Ribeirão Preto, tá? Uma perseguição policial teve início após uma abordagem sem sucesso pela rodovia Abrão Assede até que em Santo Antônio da Alegria, os ocupantes da Renegade abandonaram o veículo e fugiram para dentro de um canavial. Dois suspeitos envolvidos no furto, pai e filho, teriam saído no final do mês passado da prisão e foram detidos novamente, acusados de praticar crimes aí, de ter levado essa caminhonete. As pessoas não aprendem, né? Já a D20 foi localizada em Cajuru ontem, tá? Após pessoas compartilharem informações em grupos de WhatsApp e que o veículo estaria abandonado nas proximidades de um posto de combustível. O veículo foi recuperado, devolvido ao dono e olha a importância, né? Do monitoramento de câmeras, a gente vê aí a GCM de Rio Pardo com esse monitoramento aqui em Mococa também existe o monitoramento e realmente deve ser usado para o bem, né? Para que a população tenha os seus bens aí conquistados novamente. E para fechar o plantão de hoje, uma triste notícia, tá? Uma câmera de segurança registrou um acidente que causou a morte de um motociclista em Ribeirão Preto, tá? Essa câmera de segurança mostra no Jardim Independência, em Ribeirão, esse acidente que aconteceu por lá. As imagens são impressionantes, tristes, né? O motociclista seguia pela rua Bolívia quando bateu no caminhão que estava na rua Daniel Soleira. O motociclista trabalhava em uma empresa no mesmo bairro e estava a caminho de casa para almoçar. Que triste, cara trabalhador aí que perdeu a vida. Ele morreu na hora. As imagens são tristes, né? O corpo só foi retirado do local no final da tarde. Nosso mais sincero sentimentos, a família da vítima. Infelizmente, mais uma vítima do trânsito. Gente, vamos redobrar a atenção. Todo mundo está sujeito, quando assume um volante, moto, carro, a sofrer um acidente. Mas a maioria dos acidentes são por falta de... São por falha humana. Só reforçando para vocês. É por falha humana. Muitas pessoas estão no celular. Eu ando dirigindo, eu vejo o pessoal com o celular na mão, tá? Você está dirigindo, está no WhatsApp, está no... Gente, tempo você tem depois para conseguir aí falar com as pessoas. Mas jamais deixe de dirigir e use o celular, gente. São as maiores causas de acidente. Esse é o recado de hoje. Obrigado pela sua companhia nessa quinta. A gente se encontra amanhã, sexta-feira. Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. Perpétuo socorro, um áudio, peças, acessórios, humilha e a pintura. Tudo em acessórios, para picapes e caminhões. Autorizada Capanema. Bom atendimento e bom preço. Bom de obra especializada. Avenida Cristóvão Limaguéres, 1527. Três, meia, meia, cinco, quinze, oitenta. Perpétuo socorro, o alto peça. Em Mocorca. Um indivíduo preso, hein? Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete.